Dia 59 minutos e o ex-procurador e deputado federal Cassado Deltan Dallagnol enfrenta uma nova decisão desfavorável da justiça e se diz vítima de perseguição política. Confira os detalhes com Daniel Lian. O ex-procurador e deputado federal Cassado Deltan Dallagnol do Podemos do Paraná voltou a manifestar indignação com a decisão do Superior Tribunal de Justiça de manter sua condenação em processo que pede ressarcimento de valores gastos com a Operação Lava Jato. No ano passado, o Tribunal de Contas da União condenou Deltan, o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot e o ex-procurador-chefe do Ministério Público no Paraná, João Vicente Beraldo. Eles terão que devolver R$ 2,8 milhões aos cofres públicos pelo pagamento de diárias e passagens a integrantes da Força Tarefa. No programa Linha de Frente, o ex-procurador Deltan Dallagnol, que enfrenta uma nova decisão desfavorável, se disse vítima de perseguição política. Eu perdi na SGJ numa decisão por seis a cinco ministros e se você vai olhar os seis ministros que suspenderam essa decisão da justiça e essa suspensão na SGJ, gente, é algo muito anormal. É muito excepcional se dá essa suspensão. Só quando as decisões da primeira instância têm um efeito sistêmico. Está longe de acontecer isso no meu caso. E aí, se seis ministros, sendo que desses seis, dois foram atingidos em delações e um terceiro teve o filho acusado na Lava Jato, eles suspendem essas decisões favoráveis a mim da primeira instância e mandam o processo do TCU seguir. Qual que é o problema disso? O problema é que quando acontece essa figura, que a gente chama de suspensão de segurança no STJ, não importa se eu tiver sentença em meu favor, se eu tiver acordo em meu favor, anulando o processo do Tribunal de Contas, não vai valer nada disso, só vai valer no final, no trânsito em julgado. E nesse meio tempo, que pode demorar dez anos, o Tribunal de Contas vai pra cima de mim, vai com essa condenação pra cima de mim, buscar bloquear o patrimônio, atingir o patrimônio meu da minha família. O sistema no Brasil não basta pra ele alcançar a impunidade, ele quer vingança de quem combateu a corrupção, pra que ninguém nunca mais ouse colocar na cadeia os políticos corruptos do nosso país. Para o deputado Cassado, há um grupo formado por juristas que visa garantir a impunidade dos políticos corruptos no Brasil. Existe hoje muita gente no barco de reação contra a Lava Jato. Existem pessoas que têm críticas que ele pode discutir, críticas que podem ser discutidas como legítimas, discordâncias normais, essas pessoas eu respeito e eu não me preocupo com elas. Agora existe um segundo conjunto de pessoas que persegue a Lava Jato por causa dos seus acertos, pelo que ela fez de bom, colocar bandido na cadeia. E existe agora um terceiro grupo de pessoas, um terceiro grupo de pessoas que são juristas, que têm aspirações de poder, de conseguir um cargo de ministro e que fazem uma servidão voluntária, que dobra o seu entendimento pra agradar um governo, um presidente da república que quer vingança. Então, eu não tenho dúvida nenhuma do que tá acontecendo. É o que já era anunciado, é o que aconteceu na mãozinha. É o sistema retomando as posições do poder, praticando injustiças, garantindo a impunidade dos políticos corruptos, saindo com as portas abertas, saindo com o seu patrimônio livre e o sistema vindo atrás e perseguindo quem combateu a corrupção, inclusive o seu patrimônio. Questionado se o caso deveria seguir para uma corte internacional, Dallagnol destacou o tempo que levaria e apontou a necessidade de resgatar o Estado de Direito no país. Pra gente levar pra uma corte internacional, a gente tem que esgotar todas as instâncias do Brasil. A gente tem que esgotar o julgamento do Supremo Tribunal Federal pra só depois levar pra corte internacional. Agora, até isso acontecer, vai demorar anos, anos e anos. E certamente vai se perder o objeto disso, porque depois de quatro anos, o meu mandato em tese estaria encerrado. Agora, o que a gente vê é assim, um ambiente de perseguição, de injustiça. E o que me preocupa é qual é o país que nós estamos construindo. E o que a gente pode fazer pra resgatar a justiça, o Estado de Direito, um país em que os governantes não pratiquem injustiça, em que não se curvem as decisões, os interesses próprios e pessoais das pessoas, e sim ao interesse público e sim ao cuidado dos brasileiros. O ex-procurador disse ainda que não pretende deixar o Brasil. Eu vivo um momento em que eu tenho a certeza de que não existe caminho se não seguir adiante. E eu vou ficar no Brasil, sejam quais forem as consequências. Eu vou pagar o preço de lutar pelo Brasil, pelas pessoas que eu amo, pelos brasileiros, porque vale a pena pagar o preço pra lutar por aquilo que a gente acredita. Perder não é desonroso perder lutando. Desistir do que se acredita, desistir de lutar, isso sim seria desonroso pra mim. E quando eu penso em quais os caminhos, existem várias alternativas, várias portas que as pessoas estão abrindo. Eu recebi uma série de convites, uma série de possibilidades. Agora a questão é parar e refletir qual é o melhor caminho pra gente produzir transformação. E eu não tenho dúvida sobre o nosso objetivo. O nosso objetivo é, quando o sistema derruba um, a gente tem que erguer dez no lugar desse um que cai. A gente tem que invadir democraticamente o Congresso Nacional pra lutar contra a injustiça. Enquanto a gente tiver um monte de corruptos nos governando, em posições de poder, nós não vamos construir o Brasil que nós queremos. Nós não vamos ter o país dos nossos filhos. Enquanto a gente vê nos governando pessoas que roubam dinheiro e matam, matam pelas filas dos hospitais, pelas faltas de medicamentos, pelos buracos nas estradas, matam pela falta de oportunidades na educação, matam pela falta de segurança pública. Enquanto a gente vê nossos governantes com as mãos sujas do sangue do nosso povo, assassinos, nós não vamos construir o Brasil que nós queremos. E mais, nós não vamos construir esse país enquanto nós nos dobrarmos por medo, por omissão, ou por simplesmente um conforto ao arbítrio e aos desmanos. Deltan Dallagnol destacou que é preciso refletir sobre os melhores instrumentos para gerar uma organização política e colocar no Congresso pessoas que estejam dispostas a trabalhar pelos brasileiros, descartando interesses pessoais. Obrigado. 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 Obrigado.